Um pequeno detalhe que pode nos ajudar. Será que nós entendemos o que estamos fazendo quando duvidamos que Deus nos responderá quando orarmos baseados em Suas promessas e cumprindo Seus requisitos? Colocamos Deus na posição de mentiroso. Sob nenhuma circunstância queremos fazer isso. Por isto, nestes casos devemos orar. Senhor, eu quero crer. Me ajude com minha incredulidade. E depois é só confiar. No capítulo Fé e Oração do livro Educação de Ellen White, você pode encontrar conselhos valiosos sobre orações baseadas em promessas. Orando pelo Espírito Santo Creio que contamos com as melhores condições para orar pelo derramamento do Espírito Santo. Não devemos nos esquecer de que não é sobre persuadir a Deus ou convencê-lo de fazer a nossa vontade. Pelo contrário, é sobre crer em Suas promessas e em Sua fidelidade. Promessas sobre recebimento do Espírito Santo O Senhor nos tem dado promessas maravilhosas sobre o Espírito Santo. Lucas 11, 13 Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vocês percebem que aqui nosso Pai Celeste está fazendo uma promessa insolúvel? O requisito para receber essa promessa maravilhosa é pedir. Claro que Jesus não se refere a um único pedido, mas a um pedido constante. Entretanto, é necessário ver o contexto. Deveríamos ler também os demais textos que se referem ao mesmo assunto. Atos 5, 32 Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O requisito aqui é obediência. Com isto, é possível ver que não podemos levar em conta apenas um texto. Também temos que considerar o contexto da promessa. Queremos obedecer a Ele, nosso maravilhoso Salvador e amigo. A obediência cria alegria. Ore a cada manhã para ter um coração obediente. Ore ao Senhor para que lhe dê a vontade de fazer o que Ele quer. Com isto, você estará cumprindo o requisito. João 7, 37 Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este versículo é sobre o desejo pelo Espírito Santo. Se você não o deseja ou o deseja pouco, então deve orar pedindo para que tenha esse desejo. Este é um pedido conforme a vontade de Deus. Por isso, será respondido imediatamente. Se pedirmos ao nosso maravilhoso Deus, Ele colocará em nós o querer e o fazer. Podemos orar também pelo desejo de ter uma relação mais próxima com Deus, de amá-Lo com todo o nosso coração, serví-Lo com alegria, de querer cada vez mais a Jesus, sua breve volta e nosso encontro no reino de Deus. Podemos pedir que nos dê o desejo de ler a Sua Palavra e aprender através dela. Assim, nos preparando para estar aptos a ajudar e salvar os perdidos. João 7, 38 e 39 Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. A condição aqui é crer. Podemos ver aqui que nossa fé em Cristo Jesus e nossa confiança em Deus são requisitos muito importantes para recebermos o Espírito Santo. Crer é mais fácil quando oramos baseados em Suas promessas. Gálatas 5, 16 Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui temos uma promessa que está expressa em forma de ordem. Se o Senhor quer que caminhemos em Espírito, fica claro que Ele quer que estejamos cheios do Espírito. Também nos mostra que quando estamos cheios do Espírito, não estamos à mercê dos nossos próprios desejos. O Espírito Santo quebra o poder que o pecado tem sobre nós. Romanos 8, 1 a 17 Especialmente o versículo 2 Através do Espírito Santo, as obras da carne são eliminadas. Paulo, por exemplo, disse de si mesmo, A cada dia eu morro. Não estar à mercê dos desejos da carne Gálatas 5, 18 a 21 E crescer através dos frutos do Espírito Gálatas 5, 22 É algo extremamente valioso. Podemos comparar a incapacidade do pecado de entrar em nossa vida com o processo de montagem de binóculos. Para evitar a poeira sobre as lentes, ar limpo é bombeado em um espaço determinado. Isto faz com que haja uma sobrepressão e que ao abrir a porta, o ar passe para o exterior, evitando assim que o pó entre. Do mesmo modo, acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Não vamos satisfazer os desejos da carne. Efésios 3, 16, 17 e 19 Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Talvez, por muito tempo, não percebemos que temos sido fortalecidos com esse poder. Talvez sejamos como a natureza. No inverno, as árvores ficam secas até a primavera, onde florescem novamente. Existem grandes poderes trabalhando nesta renovação. Não podemos vê-los nem ouvi-los, mas depois de um tempo podemos ver os resultados. Comigo foi desta forma e sou grato a Deus por me dar poder em abundância. Outro exemplo. Por décadas temos o conhecimento da existência de correntes elétricas em nosso corpo. Isto acontece, porém não nos damos conta. Efésios 5, 18 Mas enchei-vos do Espírito, ou encham-se e renovem-se constantemente e repetidamente pelo Espírito. Atos 1, 8 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos receberam a ordem de esperar até que recebessem o poder. Entretanto, eles não ficaram esperando sentados. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Nós também podemos orar clamando por esta promessa. Atos dos Apóstolos, página 20 Capítulo 5, parte 2 Sem resultados positivos? Um jovem andava em busca de conselhos, pois queria estar cheio do Espírito. Ele estava tendo dificuldades. O pastor perguntou, Você já entregou sua vida por completo a Jesus? Ele respondeu, Não acho que por completo. Muito bem, disse o pastor. Então não adianta nada orar para estar cheio do Espírito, até que sua vontade esteja completamente entregue a Deus. Você gostaria de fazer isso agora? Não consigo, respondeu. Está disposto a deixar que Deus o faça por você? Sim, ele disse. Então peça a Deus que o faça. Ele orou, Ó Deus, livra-me de minha própria vontade. Ajuda-me a entregar-me por completo a tua vontade e a me submeter a ela. Peço isso em nome de Jesus. Em seguida, o pastor perguntou, Deu certo? Acho que sim, disse o jovem. Eu pedi a Deus que fosse feita a vontade dele, e eu sei que ele me respondeu e que me deu o que eu pedi. 1 João 5, 14 e 15. Sim, deu certo, pois minha vontade tinha sido submetida pela dele. Logo o pastor disse, Agora ore pelo batismo do Espírito Santo. Ele orou, Ó Deus, me batize agora com o teu Espírito. Te peço em nome de Jesus. Ele recebeu sua resposta imediatamente ao entregar sua vontade a Deus. Atos dos Apóstolos, página 20. A grande diferença entre o antes e o depois. Apesar de saber há muito tempo sobre as orações com base em promessas, e até mesmo orá-las em situações específicas, e ter experimentado respostas maravilhosas, por muitos anos eu pensei que seria suficiente apenas pedir o Espírito em oração, sem depender de promessas específicas. Eu sei que muitos pensam o mesmo. Não quero dizer que isto é algo ruim, mas ao olhar para a minha experiência pessoal, me arrependo de ter orado sem promessas específicas. Por alguns anos eu tenho orado diariamente com promessas específicas para receber o Espírito Santo. Depois de orar, tenho a segurança de que estou cheio do Espírito, conforme o meu pedido. Através de uma experiência que aconteceu no dia 28 de outubro de 2011, me dei conta da grande diferença que isso causou em minha vida.